Exercício de treinamento mental. Se coloque num estado de calma e tranquilidade, para poder desmeditar sobre os assuntos que apresentamos à vossa consideração. Fazei com que as matérias apresentadas encontrem de vossa parte uma recepção hospitaleira, e que a nossa atitude mental, seja animada pela vontade de receber-des, o que vos aguarda nas regiões superiores da vossa mente. Chamaremos a vossa atenção para várias impressões ou condições mentais, uma após outra, a fim de que reconheçais, que são só acidentais para vós, e não vós mesmos, que podeis pô-las de parte e observá-las, da mesma forma como qualquer coisa, de que vos tende servido. Não podeis pôr de parte o vosso eu, e assim o observar, mas as várias formas do não eu, podem ser postas de parte e observadas. Na primeira lição obtivestes a percepção do eu, como independente do corpo, sendo este apenas um instrumento para seu uso. Agora chegastes ao ponto onde o eu, vos aparece como uma criatura mental, um conjunto de pensamentos, sentimentos, hábitos, etc. Mas é necessário ir-des mais adiante. Há vez de tomar-vos capaz de distinguir o eu, destas condições mentais, que são igualmente ferramentas ou instrumentos do eu, como é o corpo e as suas partes. Consideremos primeiro os pensamentos que são mais relacionados com o corpo, e depois passaremos aos estágios mentais superiores. As sensações do corpo, como fome, sede, dor, sensações agradáveis, desejos físicos, etc., não podem ser tomadas por qualidades essenciais do eu, pela maioria dos aspirantes, porque já estão fora deste estágio, e têm aprendido a pôr de parte estas sensações, a um ponto mais ou menos adiantado, por um esforço da vontade, e não mais são escravos delas. Com isto não queremos dizer, que não sintam estas coisas, mas que se acostumam a já considerá-las, como acidentes da vida física, normais, no seu lugar, mas não mais úteis ao homem adiantado, quando os domina e não os identifica com o eu. Muitas pessoas identificam, porém, estas sensações com a sua concepção do eu, de maneira que, quando falam de si mesmas, pensam somente num conjunto dessas sensações. Não são capazes de as pôr de parte e considerá-las, como coisas distintas de si, de que podem fazer uso, quando é necessário e conveniente, mas que não fazem parte integrante do eu. Quanto mais se adianta o homem, tanto mais cresce a distância entre ele, e estas sensações. Não quer dizer isto que não sinta fome, por exemplo. Não, ele reconhece a fome, e a satisfaz razoavelmente, sabendo que o seu corpo físico pede atenção, e que o seu pedido deve ser respeitado. Porém, notai a diferença, em vez de sentir que eu, estou com fome, o homem sente que o meu corpo está com fome, da mesma forma como, quando percebe que o seu cavalo, e o seu cão querem comer. Entendeis o que queremos dizer? E que o homem não mais identifica, a si mesmo, o eu, com o corpo, e, consequentemente, os pensamentos que têm relação com a vida física parecem, em comparação, como separados da concepção do eu. Este homem pensa. O meu estômago sente isto, ou a minha perna sente aquilo, ou o meu corpo, está assim em vez de pensar. Eu sinto isto ou aquilo. É capaz, quase automaticamente, de pensar no corpo, e suas sensações, como em coisas que lhe pertencem, e que exigem atenção e cuidado, mas que não são partes reais do eu. É capaz de formar uma concepção do eu, como existindo, sem todas essas coisas, sem o corpo, e suas sensações, e assim tem dado, o primeiro passo na realização do conhecimento do eu. Antes que prossigamos, pedimos aos estudantes que se detenham um momento, e percorram mentalmente estas sensações do corpo. Formai delas uma imagem mental, e reconhecei que são meros acidentes do eu, no seu presente grau de crescimento e experiência, e que não formam parte real dele. Poderão ser, e serão, deixadas para trás nos planos superiores de adiantamento do eu. Pode ser que já há muito tempo tenhais realizado perfeitamente esta concepção mental, mas pedimos-vos façais agora este exercício de treino mental, para se firmar na vossa mente este primeiro passo. Reconhecendo que podeis pôr de lado mentalmente estas sensações, que podeis afastá-las ao comprimento de um braço, e considerá-las como coisas exteriores, determinais mentalmente que elas são não-eu, e coloque-as na coleção de coisas, que formam o não-eu. Permitir que vô-lo explique ainda mais claramente, ainda que corramos o perigo de vos aborrecermos com repetições, porque é necessário, que fixeis esta ideia bem na vossa mente. Para poder-des dizer que alguma coisa é não-eu, a vez de reconhecer que se trata de duas coisas. Primeiro, do não-eu, e segundo, do eu, e que estas duas coisas são tão diferentes, como é diferente a ideia que fazeis de vós mesmo, e de um pedaço de açúcar, ou de um monte. Compreendeis o que queremos dizer? Pensai sobre isto até que se vos torne claro. Em seguida, considerai algumas das emoções, como ira, ódio, amor em suas formas ordinárias, ciúme, ambição e as centenas de várias emoções que cruzam vosso cérebro. Achareis que podeis pôr de parte cada uma destas emoções, ou estes sentimentos, e que podeis estudá-los, analisá-los, observá-los. Podereis compreender o princípio, o progresso e o fim de cada uma destas emoções, como vieram a vós, e como as invocais na vossa memória ou imaginação, da mesma forma como se observásseis, a sua ocorrência na mente de um amigo. Achareis que todas estavam depositadas em alguma parte do vosso armazém mental, e que podeis citá-las perante vós, e indicar-lhes os seus lugares. Vedes, pois, que não são vós mesmos, que são só algo, que vós levais convosco no vosso cesto mental. Podeis imaginar-vos, como vivendo sem elas, e, não obstante sendo vós mesmos, o vosso eu, pode subsistir sem elas, não é verdade? O próprio fato de que podeis pô-las de parte e examiná-las, e observá-las, é uma prova que essas emoções são o não eu, porque se trata aqui de duas coisas. Primeiro. Vós que estáis examinando e observando-as, e, aquilo que é o objeto do vosso exame e observação, que está separado de vós. Estas emoções, tanto as agradáveis como as desagradáveis pertencem, pois, a coleção daquilo que é o não eu. Esta coleção está a aumentar fortemente, e, em breve, atingirá formidáveis proporções. Não julgueis, entretanto, que esta lição seja destinada a ensinar-vos como vos livrareis destas emoções, embora ela vos possa tornar capaz de vos libertar-des das desagradáveis, o que seria muito bom. Agora trata-se, porém, de pôr as agradáveis junto com as desagradáveis, para reconhecer-des que o eu, é superior, mais alto e independente destas coisas mentais, depois, quando tiver desrealizado o conhecimento do eu, podereis voltar a fazer uso destas coisas, como o senhor delas, ao passo que outrora elas faziam uso de vós como escravos. Não receis, pois, pôr estas emoções, boas e más, na coleção das coisas, que formam o não eu. Depois de ter desfeito o exercício mental, podeis voltar a elas e vos servirdes das boas. Por mais ligado que vos pareça, que estejais alguma destas emoções, analisando-as cuidadosamente reconhecereis, que não pertence ao que forma o vosso eu, porque o eu, existia já antes que a emoção aparecesse no campo de ação, e existirá ainda quando a emoção houver desaparecido. A prova principal é o fato, de que a podeis pôr à parte de vós, e examiná-la. Pois disto se segue, que ela não é o eu. Percorrei toda a lista dos vossos sentimentos, emoções, hábitos, etc., como se observasses estas qualidades em algum dos vossos amigos ou conhecidos, e achareis que todas elas, e cada uma por si, pertencem ao que forma o não eu, e que podereis pô-las todas de parte ao menos para a experiência científica. Depois, passando ao intelecto, podereis fazer exame em qualquer processo e princípio mental. Direis talvez que não o acreditais. Neste caso lê-la, e estudai alguma boa obra sobre psicologia e aprendereis a dissecar, e analisar todo o processo intelectual, e a classificá-lo, e pô-lo na estante a que pertence. Estudai psicologia, servindo-vos de algum bom manual e achareis, que todos os processos intelectuais, são classificados e tratados minuciosamente da mesma maneira como uma coleção de flores. Se isto não vos satisfaz, abri as folhas de alguma obra sobre lógica e vereis, que podeis pôr à parte, separando-os de vós, esses processos intelectuais, podendo examiná-los, e falar deles ao trem. Disto, pois, segue-se que estes maravilhosos instrumentos do homem, os poderes intelectuais pertencem à coleção do não eu, pois o eu, pode separar-se deles, pô-los de lado e observá-los. O mais notável neste fato, é que reconheceis que o eu, faz uso destas mesmas faculdades intelectuais, para passar por cima delas. Qual é o senhor ou mestre, que obriga estas faculdades a fazerem isto ou aquilo? É o senhor da mente, o eu. Ainda quando for desatingido nas regiões superiores da mente, até mesmo a mente espiritual, haveréis de admitir que aquilo, que vos veio à consciência daquela região, pode ser observado e estudado, da mesma forma que qualquer outra coisa mental, e, por isso, hão de incluir-se até estas coisas elevadas na coleção do não eu. Podeis objetar que isto, não prova que tudo, que faz parte da mente espiritual pode ser assim tratado, que podem haver ali coisas que pertencem ao eu. Nós não discutiremos esta questão, porque vós não conheceis da mente espiritual senão aquilo que ela vos revelou, e as regiões superiores dessa mente, são como a mente de um Deus, quando comparadas com aquilo, que vós chamais de mente. Mas a evidência dos iluminados, daqueles homens em que a mente espiritual chegou a um maravilhoso desenvolvimento, conta-nos que, ainda nas mais altas formas de evolução, os iniciados, e até os mesmos mestres reconhecem que, acima dos seus mais elevados estados mentais, sempre há aquele eterno eu, que está acima deles, como sou acima do lago. E que até a mais alta concepção do eu, conhecidas almas desenvolvidas, não é senão um fraco reflexo do eu, que passa pela mente espiritual, embora esta mente espiritual seja tão clara, como o mais claro dos cristais, quando comparada com os nossos estados mentais, relativamente opacos. E o mais alto estado mental, é só um instrumento do eu, e não o eu, mesmo. Não obstante, porém, encontra-se este eu, até na mais insignificante forma de consciência e anima até a vida inconsciente. O eu, é sempre o mesmo, mas o seu aparente crescimento, é o resultado do desenvolvimento mental do indivíduo. Conforme descrevemos numa das lições do curso adiantado, é como uma lâmpada elétrica coberta de muitas capas ou envoltórios de pano. Quando se retira um envoltório após outro, a luz parece difundir-se mais, é mais clara e forte, e, não obstante, não mudou porque a mudança, consiste no ato de se retirar os envoltórios que a limitavam e obscureciam. Não esperamos ser possível ensinar a realizardes o conhecimento do eu, em sua plenitude, o que é impossível à humanidade atual, mas queremos ensinar-vos o caminho, para chegar-des à realização da mais alta concepção do eu. Possível a todos vós no presente grau de desenvolvimento, e o processo que vos leva a retirardes algumas das capas, que envolvem o vosso eu, as quais já não vos servem mais no vosso estado atual. Estas capas, estes envoltórios estão prontos a cair, e o que é necessário para que caiam, é o contato de uma mão amiga, que os retire de vós. Desejamos conduzir-vos ao mais claro conhecimento possível do eu, para fazer de vós um indivíduo, para que possais entender, e ter coragem para aproveitar-des os instrumentos e ferramentas, que estão sob a vossa mão, e fazer-des a vossa obra. E agora, voltemos ao treinamento mental. Quando tiverdes concluído a vossa coleção de tudo, que podeis reconhecer como não eu, como instrumento para o vosso uso, perguntareis. E agora, que é que nos restou, que não possa ser incluído na coleção do não eu? A esta pergunta responderemos. O eu, mesmo? E se pedis uma prova, diremos. Experimentai, se podeis separar-vos do vosso eu, e pô-lo à parte, para observar-des. Podeis tentá-lo por séculos e séculos, e nunca podereis separar-vos do vosso eu, nunca podereis pôr o vosso eu real, de lado, para observar-des. Se pensais que podeis fazê-lo, refleti e achareis que só pondes de lado algumas das vossas qualidades ou faculdades mentais. E que é que o eu, faz neste processo? Está a observar-se simplesmente de lado, e, observando estas coisas não podeis ver que o eu, não pode ser ao mesmo tempo observador, e a coisa observada, o examinador e a coisa examinada. Poderá o sol iluminar a si mesmo com a própria luz? Vós podeis observar o eu, de alguma outra pessoa, mas quem está observando é o vosso eu. Porém, vós não podeis, como um eu, colocar-vos de lado, e ver-vos como um eu. E qual é a prova que temos, de que há um eu, que nos pertence? É esta. Que sempre sois consciente de ser observador e examinador, e não a coisa observada e examinada, e tendes à evidência da vossa consciência. E qual é a notícia que a consciência nos dá? Simplesmente e somente esta. Eu, sou. Isto é tudo de que o eu, é consciente em relação à sua natureza verdadeira. Eu, sou, mas esta consciência vale todo o resto, porque o resto é só não eu, instrumentos que podem ser aproveitados e usados. E assim, pela análise final, achareis que há algo, que se opõe e não admite que seja posto de lado e examinado pelo eu. E que este algo é o mesmo, aquele o eterno, e imutável, aquela gota do grande oceano de espírito, aquela centelha da chama sagrada. Da mesma maneira como achais, que é impossível imaginar o eu, como morto, igualmente achareis que é impossível pôr o eu, de lado para o observar, tudo que encontrareis é o testemunho. Eu, sou. Se vós pudesseis pôr o eu, de lado para ser observado, quem haveria para observá-lo? Quem poderia ser, senão o eu, mesmo? E se ele está aqui, como poderia estar ali, o eu, não pode ser o não eu, nem nos mais atrevidos vôos da imaginação. A imaginação, com toda sua tão gabada liberdade e potência, confessa-se vencida, quando se trata deste ponto. Ó estudantes, reconhecei o que sois. Acordai e reconhecei o fato, de que sois deuses que dormem, que em vós tendes o poder do universo, que aguarda a vossa palavra, para se manifestar em ação. Por longos séculos de pesados trabalhos chegastes ao ponto em que agora estáis, e longa ainda será a vossa peregrinação para o primeiro grande templo, mas agora mesmo já estáis a entrar no estado consciente da evolução espiritual. Os vossos olhos não mais, estarão fechados enquanto caminhardes pela vereda. Desde agora vereis mais claro, e, a cada passo, aumentará esta certeza, que eu nascer da consciência. Estáis em contato com toda a vida, e a separação do vosso eu, em relação ao grande universal, é só aparente e temporária. Falar-vos hemos disto na terceira lição, porém, antes que possais entendê-lo, é necessário que tenhais desenvolvido em vós mesmos a consciência do eu. Não deixeis de lado, este assunto como coisa sem importância. Não repudieis a nossa fraca explicação, qualificando-a de palavras, palavras e só palavras, como muitos têm a inclinação de fazer. Nós vos apontamos uma grande verdade. Porque não devereis seguir o espírito que agora mesmo, neste momento que estáis a ler, se esforça por conduzir-vos ao caminho da realização, pensai sobre os ensinamentos desta lição e praticai o treinamento mental, até que a vossa mente compreenda a sua significação, e depois deixai que fique gravada na vossa consciência interna. Assim vos tornareis pronto para as lições que se seguirão. Praticai este treinamento mental, até que fiqueis plenamente convencido da realidade do eu, e da relatividade do não eu, na mente. Quando tiver descompreendido esta verdade, achareis que podeis servir-vos da mente com um poder e efeito muito maiores, porque reconhecereis que ela é vosso instrumento, próprio e apto para fazer o que ordenais. Sereis capaz de vencer os vossos hábitos, e as vossas emoções, quando for necessário, e elevar-vos-eis da posição de escravo a de Senhor. As nossas palavras parecem ser insignificantes e pobres, quando consideramos a grandeza da verdade, que por meio delas nos esforçamos por expor. Por que, quem pode achar palavras para expressar o inexprimível? Tudo o que nós podemos fazer, é despertar um vivo interesse e atenção por vossa parte, para que pratiqueis o treinamento mental, e assim obtenhais a evidência da verdade na vossa própria mentalidade. A verdade não é verdade para vós, enquanto não a tenhais provado na vossa própria experiência, porém, uma vez assim provada, nada vô la pode roubar, e ninguém a destrói. A vez de chegar ao pleno conhecimento do fato de o vosso eu, ter todo e qualquer esforço mental. Vós estáis atrás dele. Vós ordenais a mente que trabalhe, e ela obedece a vossa vontade. Vós sois o Senhor, o amo, e não o escravo da vossa mente. Vós sois quem manda, e não o que é mandado. Sacudide vós a tirania da mente, que vos oprimia por tanto tempo. Sede firme e sereis livre. Nós ajudar-vos-emos neste sentido durante o curso destas lições, mas antes de tudo a vez de vos mostrar como o Senhor da vossa mente. Assinai a declaração mental da vossa independência em relação aos vossos hábitos, as vossas emoções e pensamentos não controlados, e afirmai o vosso domínio sobre eles. Entrai no vosso reino, vós que sois uma manifestação do Espírito. Esta lição tem por fim esclarecer na vossa consciência, o fato de que o eu, é uma realidade, separada e distinta dos seus instrumentos mentais, o controle, ou o domínio, das faculdades mentais, exercido pela vontade, fará parte de uma das lições futuras, mas, não obstante, julgamos que será bom apontar-vos agora as vantagens que provem da realização do verdadeiro conhecimento do eu, e do aspecto relativo da mente. Muitos de nós supunhamos, que as nossas mentes eram senhoras de nós mesmos, e permitíamos que nos atormentassem e perturbassem com pensamentos que nos levavam consigo, e que nos apresentavam em momentos inoportunos. O iniciado está livre deste incômodo, porque aprende a afirmar o seu domínio sobre as diferentes partes da mente, controlando e regulando-se os processos mentais, da mesma forma que o faria com um delicado mecanismo. Ele é capaz de dominar as suas faculdades, e de pensar conscientemente, e pode dirigir o trabalho destas forças, para produzir o melhor possível, aprendendo também como deve dar ordens à região mental subconsciente e fazê-la trabalhar, quando ele dorme, ou aplica a sua mente consciente em alguma outra matéria. Trataremos destes assuntos, quando o tempo for próprio no curso destas lições. Aqui vos citaremos o que Eduardo Carpenter disse acerca ao poder, que tem o indivíduo de dominar os seus pensamentos. No seu livro, Do Pico de Adão Elefanta, assim se exprime descrevendo a sua experiência durante a visita que fez a um, Jnani Yoga Hindu. E se não estamos dispostos a acreditar neste domínio interno sobre o corpo, talvez estejamos quase igualmente desacostumados à ideia de domínio sobre os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Geralmente julga-se que o homem precisa servir de presa, a todo e qualquer pensamento, que se lhe apodera da mente, e que isto é inevitável. É lamentável que o homem não possa dormir toda noite por pensar com ansiedade no êxito de um processo que o espera de manhã, mas parece ser extravagância exigir, que ele determine pelo poder da sua própria vontade, se quer dormir, ou não. Sem dúvida é detestável, a imagem de uma iminente calamidade, mas esta odiosa imagem, dizemos, persegue a mente com toda pertinácia, e é inútil esforçar-se por a dominar. Mas isto é uma posição absurda para o homem, o herdeiro de todos os séculos, ser enfetizado pelas criaturas fantásticas do seu próprio cérebro. Se um seixo nos incomoda na nossa bota, tirámo-lo para fora. Quando temos o necessário conhecimento, podemos, com igual facilidade, tirar da nossa mente, uma ideia nociva que a invade. Sobre isto não deveria haver dúvida, nem duas opiniões. A coisa é evidente, clara e bem compreensível. Deveria ser-vos tão fácil expulsar da vossa mente um pensamento intruso e desagradável, como sacudir da vossa bota uma pedrinha, e enquanto o homem não puder fazê-lo, é insensato falar dele como de um senhor, sobre a natureza e todos os demais. Ele é um mero escravo e presa dos fantasmas alados, que lhe voam pelos corredores do cérebro. As faces tristes e cheias de cuidados, das quais encontramos milhares até no meio das classes ricas e civilizadas, provam-nos muito claramente, como é raro obter seu referido domínio sobre a mente. Com efeito, como é raro encontrar-se um homem. E como é comum ver-se uma criatura perseguida por pensamentos tirânicos de cuidados ou desejos, que se curva sob o seu domínio, ou talvez se orgulhe de correr alegremente em obediência, aquele que segura as rédeas, julgando-se e considerando que está livre. Uma criatura com quem não é possível conversar confidencialmente, por causa dessa presença de um estranho na sua mente, que não cessa de espiar. É uma das mais importantes doutrinas do Raja Yoga, a afirmação de que é necessário adquirir-se o poder de dominar pensamentos ou matá-los instantaneamente, quando for necessário. Esta arte exige, naturalmente, certa prática, mas, como outras artes, não apresenta mistérios ou dificuldades, quando a pessoa chegou a manejá-la. É merece ser praticada. Podemos até proclamar solenemente, que a nossa vida começa a ser verdadeira vida somente, quando temos adquirido esta arte. Na realidade, quando, em vez de sermos dominados por pensamentos individuais nos tornamos senhores deles, na sua imensa multidão, variedade e capacidade, e os podemos dirigir, despachar e empregar a vontade, porque ele faz os ventos em mensageiros, e o fogo flamejante seu ministro, a vida vem a ser uma coisa tão vasta e grande que, comparando-a com o que foi anteriormente, achamos que o estado anterior parece como antenatal, como existência de uma criança antes do nascimento. Se podeis matar um pensamento, podeis também fazer dele tudo o que vos apraz. Por isso, é tão importante este poder, que se não limita somente a libertar o homem do seu tormento mental, que constitui nove décimos de todos os sofrimentos da vida, mas ainda lhe dá a possibilidade de executar o trabalho mental com uma concentração e força, que antes lhe foram desconhecidas. Estas duas coisas são correlativas uma com a outra. Como já dissemos, este é um dos princípios do Raja Yoga. Enquanto estáis a trabalhar, o vosso pensamento deve estar absolutamente concentrado no vosso trabalho, não deve distrair-se por nada, que não pertença ao vosso assunto, seguindo o exemplo de um grande engenho, com gigantesco poder, e perfeita economia, em que não há fricção nem deslocamento de peças pelo fato de, diferentes forças trabalharem ao mesmo tempo. Depois, quando a obra está feita, e a máquina não tem mais que fazer, há de parar igualmente, parar inteira e absolutamente, sem se quebrar, como se uma porção de rapazes brincasse com uma locomotiva quando esta entrou no pátio, e o homem deve retirar-se àquela região da sua consciência, onde mora o seu verdadeiro eu. Digo que a capacidade da própria máquina mental aumenta enormemente, quando a empregamos com concentração, e só para um trabalho de cada vez, como quando a deixamos também parada, depois de concluído o respectivo trabalho. Ela vem a ser assim um verdadeiro instrumento, que o mestre operário põe de lado depois de se ter servido dele, mas que somente um trapaceiro carrega consigo, a toda hora, para mostrar que eu possui. Pedimos aos estudantes que leiam com atenção, a citação do livro de Carpenter, acima dada, porque está cheia de sugestões que podem ser utilizadas, pelos que se estão a emancipar da sua escravidão em relação à mente não dominada, e estão agora começando a exercer domínio, ou controle, do eu, sobre a mente por meio da vontade. A nossa próxima lição, tratará da afinidade ou conexão do eu, com o eu universal, e terá o título. A expansão do eu. Tratará este assunto não do ponto de vista teórico, mas da posição do instrutor, que se esforça por despertar os seus estudantes, para se tornarem conscientes da verdade e da proposição. Neste livro não queremos fazer dos nossos estudantes conhecedores de teoria, mas desejamos colocá-los numa posição, em que eles mesmos se tornarão sabedores, e experimentarão as coisas que lhes ensinamos. Por isso vos repetimos, que não basta ler esta lição, mas deveis estudá-la, e meditar sobre os ensinamentos mencionados sob o título de treinamento mental, até que as distinções se tornem claras na vossa mente e, até que não só acrediteis que são verdadeiras, mas chegueis a ser consciente do eu, e dos instrumentos mentais. Sede paciente e perseverante. A tarefa é difícil, mas o prêmio é grande. Tornar-vos consciente da grandeza e majestade, da força e do poder do vosso ser real, vale anos de duros estudos. Não pensais assim? Estudai, pois, e praticai seriamente, com fé e aplicação. A paz seja convosco. Mantras, afirmações. Eu sou uma entidade, a minha mente é meu instrumento de expressão. Eu existo independente, da minha mente, e não dependo dela na minha existência, ou no meu ser. Eu sou senhor da minha mente, e não seu escravo. Eu posso pôr de lado minhas sensações, emoções, paixões, meus desejos, minhas faculdades intelectuais e todo o resto da minha coleção mental de instrumentos, como coisas pertencentes ao não eu, e ainda permanece alguma coisa. É o eu que não pode ser posto de lado, porque é a minha verdadeira personalidade, a minha única consciência, o meu ser real, eu. Aquilo que resta depois de ser posto de lado, tudo que se pode pôr de lado, é o eu, sou próprio eu, eterno, constante, imutável. Eu sou. Aprenda a realizar de forma fácil e rápida a meditação, em diversas situações do seu dia a dia. Com o treinamento online de meditação você será guiado através de exercícios simples e práticos, a uma elevação de sua consciência e concentração, trabalhando o controle da mente e do corpo para uma vida mais plena e produtiva. Confira mais sobre o curso no primeiro link na descrição do vídeo.